Eu acredito que ele tenha uma vantagem a mais, ele é um pouco mais veloz que eu, eu era um pouco mais lento, porém eu tinha um tempo de bola melhor que o dele, até porque eu treinava o tempo de bola, na hora que o Eider, falecido em memória ao Eider, ele ia cruzar e eu já sabia que eu tinha que correr no primeiro, então nunca adivinhasse, mas eu tinha esse time. Então o jogador, o centroavante hoje precisa desse time, pensar rápido e eu tinha essa facilidade para fazer os gols na hora que o zagueiro estava pensando em cabecear, eu já estava subindo, então eram treinamentos que eu fazia, mas o alemão vai dar muitas alegrias ao Inter, um abraço para o alemão, que Deus possa abençoar aí na caminhada.